Olá, tudo bem com vocês? Como passaram de ontem? Espero que bem. Hoje nós vamos estudar o tópico 3 da nossa lição, terça-feira, 7 de maio. O título desse tópico é Submissão Cristã. Descreva a atitude que devemos ter para com as autoridades civis e as leis do país. Lá no início, quando iniciei essa lição, nos comentários eu fiz uma observação sobre isso, sobre nós nos sujeitarmos às autoridades. E aqui nós vamos estudar mais profundamente sobre esse assunto. Descreva a atitude que devemos ter para com as autoridades civis e as leis do país. Diz aqui em 1 Pedro que nós devemos sujeitar-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Quer o rei, quer os governadores, porque assim é a vontade de Deus. Que fazendo bem, tapez a boca a ignorância dos homens insensatos. Temei a Deus e honraia o rei. Então, nós devemos, sim, cumprir com as nossas obrigações, como eu disse, né? Se sujeitar às autoridades até que elas não choquem com a lei de Deus, né? Com os princípios que nós cremos. Diz aqui o comentário de Atos dos Apóstolos o seguinte. O apóstolo descreveu claramente a atitude que os crentes devem manter para com as autoridades civis. Sujeitar-vos, pois, a toda ordenança humana. E isso, pagando os nossos impostos, né? Cumprindo com as leis do lugar. Porque, fazendo isso, nós vamos estar dando um bom exemplo de cristianismo. A B, vamos ver o que a B diz? Diz aqui. Dê exemplos de como devemos agir e da atitude que precisamos tomar nos casos em que a lei do país entre em conflito com a lei de Deus. Olha lá. Chegamos naquele ponto que lá no começo eu já comentei com vocês, né? Então, até citei esse verso. Porém, respondendo Pedro, aos apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando a lei dos homens entra em choque com a lei de Deus, a lei de Deus deve ser a suprema lei para nós. Ela que é o respaldo do nosso cristianismo está na lei de Deus. Então, nós não devemos rebaixar a lei de Deus por causa da lei dos homens. Se essa entra em conflito com aquilo que Deus tem nos ensinado, nós devemos obedecer a Deus. Diz aqui, né? Que o rei do Egito falou às parteiras, né? Que elas matassem todas as crianças, né? Todos os meninos que nascessem. Se fosse filha, podia viver. Mas se fosse meninos, era pra matar. Mas as parteiras, como conheciam o Deus de Israel, elas temeram fazer isso. E elas não mataram os meninos, não matavam os meninos. E aqui, nós vemos vários exemplos, né? Outro exemplo aqui é no tempo de Daniel, né? Quando foi promulgado um edito real de que era proibido, né? Qualquer, em qualquer espaço de 30 dias, fazer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões, caso essa pessoa desobedecesse esse edital. Que eles deveriam, em 30 dias, reverenciar somente o rei, e não orar pra qualquer outro tipo de Deus. Agora, nós conhecemos a história de Daniel, que todos os dias, três vezes por dia, ele orava a Deus. Abria janelas, dando o lado que dava para Jerusalém, e agora ele orava. E ele não parou de fazer isso. Ele continuou com a sua janela aberta e fazendo a sua oração. Mas nós sabemos que ele foi entregue, né? E que a sentença seria a morte. Então, diz aqui, Porque o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Porque o soberano Deus que deve ser adorado é o nosso Deus, né? E não o homem. Ele tinha autoridade, mas não de Deus, não é mesmo? Então, nós sabemos que, por ser fiel, Daniel se manteve vivo. Ele, né? Porque ele honrou ao Deus verdadeiro. Diz aqui que, Vi que o nosso dever, que é nosso dever, obedecer as leis de nosso país, em todos os casos. A menos que elas entrem em conflito com a lei superior, que Deus proclamou em voz audível do alto do Sinai. Nós temos que nos posicionar, né? E ficarmos do lado do que é certo, do que é real. E com certeza, Deus, ele vai cuidar de nós. Se caso nós sofrermos algum prejuízo por isso, de vida até, nós estaremos salvos para a eternidade. Porque nós não quebramos o nosso conceito com o Senhor Deus. C. Se somos servos em nosso local de trabalho, que tipo de funcionário devemos ser? Olha, uma lição para nós, né? Que trabalhamos não por conta, né? E mesmo que nós trabalhamos por conta, nós também devemos ser eficientes, né? Exímios serviçais, né? Porque mesmo que a gente tenha um negócio, nós devemos fazer o trabalho como se fosse ao Senhor e não aos homens. Aqui diz assim, Se vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. E tudo quanto fizer, desfazer de todo o coração, com o Senhor e não aos homens. Acabei de citar esse, né? Há conhecimento, habilidades e técnicas na forma mais humilde de serviço. E se todos assim entendessem, veriam nobreza no trabalho. Então, nós temos que nos sujeitar ao nosso superior, né? Fazendo e cumprindo o nosso dever. Não que esse dever, se esse dever infringir a lei, a nossa consciência, a lei de Deus, nós não devemos ser sujeitos a isso. Mas caso, quanto ao serviço que nós temos que desenvolver, e o patrão vem pedir, falar, ordenar alguma coisa conosco, nós devemos obedecer para que assim, né? Nós possamos dar testemunho de que nós somos submissos, né? Servos submissos, mas não escravos. Por causa que o escravo, ele não tem direito de defesa. O escravo de antigamente, ele não respondia por nada. Era como se fosse um animal. Mas nós não somos essas pessoas hoje. Nós temos que ser servos, sujeitos, né? No temor do Senhor, né? No temor do Senhor. E não porque nós não sabemos quais são os nossos direitos. Mas porque nós assim obedecemos para... Que quer dizer como respeito, por hierarquia, né? O meu patrão é acima de mim. Mas se isso entrar em choque com a lei de Deus, nós também não devemos obedecer. Um abraço para todos. Tenham um bom dia.